Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Oi família Onze Esportes, sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, estou trazendo aqui a chamada do episódio 35 É o que vai sair hoje, beleza? Vou estar trazendo aqui mais ou menos tudo o que vai acontecer para vocês Então eu espero que vocês gostem desse quadro no canal Então já deixa o seu like aí, beleza? Então vamos para o vídeo Vai falar para o Dedé, se eles não descobrirem o que aconteceu com os castores há 6 anos atrás A investigação vai voltar ao zero Porque eles estão investigando para ver o que aconteceu com o Alan Que o Alan foi preparador físico dos castores também Estão descobrindo para tentar revelar esse segredo aí E parece que o jogador dos castores encontrou algo, né? E falou ao Gabo, o Dedé e o Lorena Galera, e vai ter treta no episódio de hoje Vai ser aí entre o Martim e o Ulisses, né? Como vocês já sabem, o Ulisses entrou no quarto do Martim ali para colocar aquele remédio, né? Escondido nas peças dele Para acusar ele de ter infectado o jogador, o jogador capitão, né? Dos protetores Mas o Martim foi muito esperto e gravou tudo e tem essas gravações em mão, né? Para se o Ulisses tentar algo contra ele, ele ter essa prova aí O Ulisses ficou muito nervoso com isso e falou para ele não divulgar esse vídeo Senão vai acabar com a carreira dele, né? E se ele divulgar esse vídeo, o Ulisses não vai ficar de braços cruzados Mas, como vocês sabem, o Martim, né? Não vai ficar parado, rapaziada Vai fazer de tudo aí para estar jogando esse jogo, né? E tudo contra o Ulisses, que está tentando prejudicar ele Vamos ver, né? O que vai acontecer com o Joaquim e o Jefferson Porque o Joaquim está acusando o Jefferson de ter roubado o tablet dele Só que não foi o Jefferson Foi ali um rapaz, né? A mando da Laura que roubou esse tablet do Joaquim Porque ele estava investigando aí cerca do passado do Alan Então a comissão do comitê organizado do Mundial vai tomar uma decisão sobre isso Mas eu acho que o Jefferson vai ser inocentado Porque ele não tem culpa nesse roubo que aconteceu Mas o Joaquim ali insiste em ter uma prova Que foi o Jefferson que roubou o tablet dele O relevante que vai acontecer no episódio de hoje É o jogo entre os Castores Que é o time do Martim contra os Crocodilos Então o Martim vai estar jogando esse jogo aí, rapaziada, sim E parece que ele vai estar marcando um gol aí Como vocês estão vendo nessa imagem O que você acha? Deixa aí nos comentários Vai ser gol do Martim no Mundial? Então eu vou estar lendo aí os comentários de vocês, né? Eu acho que vai ser gol do Martim Os Castores vão estar passando aí de fase E vai estar enfrentando a Juventus, né? Eu acho Na semifinal do Mundial Então o Martim, sim, vai estar jogando esse jogo E vai estar fazendo gol Primeiro você é mal educado E agora você mente pra mim Isso falou Laura a Ulisses, né? Que é o seu filho Porque ele não conseguiu ali Fazer o que ela mandou, né? Ela queria fazer, né? Mas o Ulisses decidiu ali Tentar fazer sozinho Pra tentar prejudicar o Martim E não deu certo E não deu certo